Música Plano Haribairu Fomba vítima inundação Sira, se ira fazer concurso público. Ministro da Administração Estatal Miguel Pereira de Carvalho Hateten O governo aprova o decreto-lei para o Centro de Acolhamento Multifunção Rodialosa Temporário Vítima Desastres Naturais O governo aprova o decreto-lei para o Centro de Acolhamento Multifunção O governo aprova o decreto-lei para o Centro de Acolhamento Multifunção Rodialosa Temporariamente Vítimas de Desastres Naturais Vítimas de Acidentes Graves no Catastroficeiro E até recentemente o Conselho de Administração de Fundo de Infraestrutura Aprovou-se a indemnização do terreno de 10 hectares e a área Heranen Para que a construção do Centro de Acolhamento Multifunção Para que depois facilite, caso aconteça futuros acidentes graves no desastre na Traestira A população ser afetada vai temporariamente renovar No processo, obviamente, agora já que é processo de concurso público A CAF aprova o outro processo Para que depois, pela reunião do processo Para que depois, pela construção Antes nem, Lihúcia Reunião Conselho-Ministro Vice-Primiro-Ministro Ministro Plano e Ordenamento José Maria dos Reis No Ministro de Administração Estatal Miguel Pereira de Carvalho Apresenta-o na opção Balon atorharia acolhamento multifunção Ba vítima inundação grave Ia loron-hat, fulam-abril Ia metinaru no Manlewana No Conselho-Ministro Lai a obsessão Ba opção atorharia acolhamento multifunção Maibé Conselho-Ministro Russo Ato ministro competente Sira Tem que usa a competência legal O de avança O processo NUNE Bele implementa a lais Tuirdados Vítima inundação Ia loron-hat, fulam-abril Hamutuk Atosida Resin Russo Nuno Rune Governo mudou na vítima inundação Balon Russo Centro de Evacuação Bakos Bem-vindas Ximenes ZMN